Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegritia. Chamei meu amigo, porque é um vídeo muito especial, né, meu amigo? Eu tô muito feliz. Ela chamou o Serrinha? Chega, Caio, os botear do bolso, porque afinal, olha o tamanho da caixa. Nossa, meu amigo, você não tá se sentindo especial. Isso aqui para o peso? Não, a galera não tem noção, meninas. Isso aqui foi mais de 500 reais o envio pelo correio, tamanho, peso. A gente tá segurando a grande caixa do Boni Club, que é o clube de curadoria, né, meu amigo? De beleza, skincare, notícias sobre informações sobre o lançamento de skincare, que é o Boni Club de Jana Rosa, nossa amiga. E aí a gente sabe que tem a Boni Box, né? A galera que me acompanha aqui, o corpo da mesa já viu. Em agosto eu gravei a Boni Box, que é a caixa de curadoria de produtos de beleza do Boni Club. E aí ela chamou a gente para abrir três caixas do Boni Club, né? Três Boni Box de dezembro. Fala quantas tem lá, meu amigo. Olha, tem sete opções. Ênfasis no chamou a gente, porque eu também fui convidada. Jana, beijo para você, marcas. Eu tô comendo um cabelo aqui, perdão Brasil. Ah, eu sou um penteiro, não se preocupe. Ai, credo. Um beijo para a Jana. Obrigado, Jana, porque assim, eu cresci e ainda me tive, né? Não é. Então assim, eu tô... Você lembra dela falando? Eu tô emocionado. Marcas, se quiserem me chamar também, né? Para fazer um vídeo. O cocuda veste a camisa e todo. Eu veste a camisa, é verdade. Ele veste a camisa e ele vem aqui na frente. Gente, é uma emoção de verdade, porque nesse mês de dezembro, são sete Boni Box que tem à venda lá no site do Boni Club. Cara, sete opções e diferente do que muita gente pensa, não é uma caixa de assinatura que vem numa surpresa, né? O que acontece bastante se assinar a caixa, quando chega, chega aqui um monte de sachê. Um monte de sachê, tá lá você, Brasil, abalado, né? As Boni Box, elas são caixas de curadoria mesmo, de beleza. Então, você sabe exatamente cada item que vem lá e você compra eles por um valor muito menor, geralmente menos da metade do que o valor que seria os produtos ali, né? Vamos abrir, meu amigo. Vamos abrir. Vamos começar, porque a gente tem três para mostrar. Assim, o vídeo era a gente mostrando empolgado, mas a gente foi empolgado e a gente abriu as caixas antes. Não deu, não deu para aguentar. Eu queria pedir desculpa, Brasil, por a gente ser assim ridículo. Bom, a gente tem três opções de Boni Box aqui para vocês escolherem. Então, a gente vai falar o que vem, mostrar o que vem, falar o preço de todos. Gente, é uma dica, hein? De presente desse Natale. Porque às vezes você fica sem saber o que dá, né, meu amigo? Ai, eu sempre sei o que dá. Ai, ai, teve um pouco sentido. Ai, vamos abrir qual? O primeiro é esse, então, que está na sua mão? Ai, vamos ver, porque é uma experiência, né? É uma grande experiência. Começa uma experiência. Começa assim, vem tudo embrulhadinho lindamente. Ai, tá lá o adesivo, o Boni Club. Senti um pesado, hein? Eu dei uma flor de perdão. Vamos ver, então. Mostra, mostra. Ai, é legal que elas são temáticas, né? Mostra a revista. Todas as caixas, elas vêm com a revista do mês, que tem várias informações. Não é uma revistinha, assim, com qualquer coisa. Nas revistas, tem entrevistas com várias pessoas do ramo. Então, às vezes tem dermatologista, tem pessoas de moda e tudo mais. E tem exatamente mostrando tudo que tem na caixa, tá? Eles vão contando mais sobre cada produto. Então, aqui você já consegue, assim, ter um parâmetrozinho, né, do que vem aqui. E olha que legal. Você viu que na revista veio? Aprenda a descartar suas embalagens para reciclagem. Gostei muito. E aí, enfim, como eu vinha dizendo na revista, e agora vocês vão conseguir ver melhor, além de várias entrevistas, eles falam sobre cada produto que vem aqui na Bonibox, né? Na Bonibox do mês, que você está com peça aqui. Inclusive, meu Deus, essa é a luxuosa, né? Porque a gente tem a mão boa. A gente tem a mão boa, Brasil. A gente tem a mão para a riqueza. Porque essa Bonibox é a Bonibox Stair Lauder. Olha que elegância, Brasil. Como eu falei, chique. Ai, mostra que vem a Ecobag do Boniclub, para você ir à feira, né? Levantar as alças. Aqui você vai à feira, Brasil, belissimamente. Isso em todas as Bonibox vem a revistinha, com as informações, e vem a Ecobag. A gente está segurando... Assim que você dá tchau para a galera, né? Eu vou, a larecha, a larecha, a larecha. Ah, já volta aí. Vou só pegar a ponta ali. É bem assim. Essa daqui é a Bonibox especial do Grupo Stair Lauder. Para quem não sabe, o Grupo Stair Lauder, ele não é só a marca Stair Lauder, que recentemente está no Brasil. Ele é muito mais. É MAC. É Clinique. É Bobbi Brown. É Bubble and Bubble. É Too Faced. São várias marcas. E essa daqui veio específica com várias marcas do Grupo. Vamos começar pelo full size, né? Ah, vamos, né? Vai, mostra o full size. Mostra você, meu amigo. Que você é aqui elegante. Ih, esse aqui eu já usei. Hum. Essa é coisa boa. Olha, essa é coisa maravilhosa. Eu vou pegar aqui para contar, porque esse daí é o Super Defense. É Super Defense que fala? É. FPS 25 de Clinique. O Super Defense de Clinique aqui, ele tem o tamanho full size, que são 50 mil. Quanto será que custa um desse, o tamanho inteiro, aquela que não fez? Eu vou fazer agora essa pesquisa, porque eu acho que só ele custa o valor da caixa inteira, sabia? Nossa, você é daquele tipo de pessoa que ganha um presente e vai ver, né? Quanto que a pessoa ganha. Ai, a gente é muito ridículo, o Brasil. Mas o Brasil quer saber também quanto tá economizando, né? Olha, ele custa por volta de R$240,00, R$220,00. Eu tô vendo aqui vários preços, então bota esse valor aí. E ele é um hidratante antioxidante para você usar durante o dia. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem uma textura que não é muito pesada, uma textura que fica bem confortável. Aquela, vou pegar um pouquinho. Eu tenho um, você vai usar isso para presentear alguém? Já vai vir com as suas células. É muito gostoso o Brasil assim. É uma textura muito gostosa para você usar durante o dia. Tem uma fragrânciazinha de Clinique e ainda tem o fator de proteção solar. E aqui é o full size que a gente veio. Então a gente tá num grande lucro, tá? De Esteloder vieram duas miniaturas. Mas, gente, lembrando que são miniaturas, é... Como é que a gente fala assim? Generosas. Não são pequenas miniaturas assim que vem pouco. Pega esse daqui. Dois são da linha Advanced Night Repair. Que são serums fortalecedores da pele que eu amo. Eu já mostrei para vocês. Eu tenho full size desse Advanced Night Repair. E ele é maravilhoso. O full size vem 50ml. Na miniatura a gente tem 7. Então dá para usar sem brincadeira. Acho que você consegue ficar usando um mês essa miniatura. Eu vou colocar aqui, assim, realmente porque dá para você ficar usando um mês. E ele é maravilhoso porque ele ajuda a hidratar e a fortalecer a nossa barreira cutânea. Então ele é para o dia e para a noite. E ele faz com que qualquer outro skincare que você aplique depois dele. Seja melhor absorvido e melhor aproveitado. Então isso aqui é ouro. Não é à toa que é o grande best seller, tá? De Esteloder, é o mais vendido. Esse daí qual é, meu amigo? É o Q. Advanced Night Repair. I. Supercharged Complex. Olha para a área dos olhos. E, ó, para a área dos olhos ele vem bastante. Quantos ml vem? 3? Vem bastante. Porque deixa eu ver. Se eu não me engano, o full size vem 15. Ah, nossa. Então a gente está falando em uma quantidade muito boa. Também é outro que você vai ficar um mês testando. E o mais incrível, eu acho, da Bonnie Box é que primeiro que vem vários full sizes. Mas as miniaturas que vem são miniaturas que vem em uma quantidade generosa assim. Não é sachê. A gente até que eu sou um pouco preconceituosa. Sachê Brasil. Não é por nada. Mas assim, algo que dá uma alegria, né? E é bacana porque você consegue testar antes o produto. Porque são produtos caros e você fica meio assim, né? Já sei lá, já vou lá me jogar nesses 500 reais. Sim, será que não? E é ótimo que você levar para viagem também, né? Deixar na sua necessaire. Exatamente. E aí se você gostar, você vai lá e compra um full size, menina. Olha que grande economia. A gente tem um Too Faced agora. Vai, meu amigo. Você pode abrir para mostrar porque esse é full size. A gente está falando do Too Faced, do full size Brasil. E o Lip Injection da Too Faced, esse gloss aqui é um gloss. Ele é aquele que você passa nos lábios e ele tem um efeito assim, que dá aquele leve formigamento e assim, ó. Você fica com lábios sedutores de Kardashian. Você vai passar? Eu vou. Não que eu precise, né? Ai, você já tem uma boca tão grande, né, meu amigo? Mas o bacana é que realmente ele dá aquele efeito plump, aquele efeito de inchar os lábios. Olha que cheiroso. Não, ele é maravilhoso. Aquela que você acha que tem tudo. Eu gosto muito do Lip Injection da Too Faced, exatamente por causa disso. E ele, gente, peraí. Eu acho que eu vou até falar o valor dele também, porque não, você precisa. Nossa, ele é muito confortável nos lábios. Não, meu amigo, ele é maravilhoso. Ele custa 120 reais, ele. Cê é louco cachoeira. Tá? Então vocês pegaram, é duzentos e pouco desse. A gente nem fez a conversão das miniaturas em ML pra falar, mas é um valor bom. Mas aqui 119 reais. Olha só pra vocês terem uma ideia, Brasil. Mas ele é maravilhoso e realmente você vai sentir o formigamento e a boca vai... Ah, as meninas amam. Quem usa não para. A gente tem um batom de MAC Cosmetics. Olha só que elegância. Esse batom aqui foi feito em parceria com as irmãs Tranquese. E ele é o Tem Que Ter. E vocês vão ver que realmente ele é uma cor que tem que ter. Que é uma cor linda. Ele é um vermelho, mas é um vermelho mate. Preciosidade. Ai, aquele cheiro de batom da MAC que dá vontade de comer, né, meu amigo? Aquele basicão. Você joga com jeans, uma regatinha branca. Tem que ter porque ele realmente fica lindo com tudo. Deixa eu ver quanto é que tá um batom da MAC hoje. Ai, a gente gosta, né, de fazer essa comparação. Porque a gente aqui é a pessoa do custo-benefício. Ele é maravilhoso. Menino, um batom da MAC hoje tá por volta de 60 reais. É isso? 99. Nossa, pera aí, Brasil. Que a gente começou... Entre 60 e 99. Tá entre... 99 reais. Tá entre 60 e 99 reais. Entre 60 e 200. Brasil! Full size, tá? Isso aqui não é miniatura. Bom, a gente tem... Esse aqui eu não conhecia, sabia, meu amigo? É um primer. É da Bubble in Bubble. É pro cabelo? Aham. Nossa, Bubble in Bubble é uma marca pro cabelo. Olha aí, meu amigo. Que isso eu não conhecia, Brasil. Tô pesquisando já aqui, ó. Hairdresses. É um primer capilar? Sim, esse é o Hairdressers Invisible Oil Heat UV Protective Primer. É tipo um primer pro cabelo. Menina! Ah, é um sprayzinho. Ai, achei! Eu tô com pomada. Posso tacar você? Mas ele faz o quê? Passa aqui assim, ó, na mão. Será? Não, calma. Deixa eu ver. O que que ele faz? É aquele que deixa o cabelo duro. É pro cabelo direto. Ele deixa o cabelo duro. Vê o que você acha. Eu quero saber se ele é daquele que condiciona... Acho que ele tem cheiro. Nossa, meu amigo. Eu tô achando que ele é do que condiciona, hein? Ah, tem um leve cheirinho. Gente, eu tô achando que ele é do que condiciona. Olha, vende essa miniatura. Vende a miniatura e vende o grande. Nossa, eu... Meu amigo, o cabelo ficou muito macio. Pera aí, você não tá entendendo. Eu acho que ele é um condicionante mesmo. Lê aí, você que sabe inglês. Não, tá em português. Tá em português? É, é um primer com protetor térmico e proteção UV. Proteção UV e proteção pro calor. Nossa, ele é muito cheiroso. Pro verão agora, menina. Ele custa 150 reais, essa versão maior. O maior dele tem 250ml. E existe essa versão... Essa versão tem quanto? 30? O de... Existe a versão à venda de 60ml, que custa 50. Então essa deve ser uma miniatura, né? Mas assim, a gente já tem uma noção do preço. Isso. Ele não é o que deixa o cabelo duro. Ele é aquele que é condicionante. Eu gosto muito. O cabelo tá muito cheiroso. Eu já amei. Olha aqui, eu já tinha ouvido falar várias vezes da Bubble & Bubble, mas não tinha nada da marca. Então, esse eu vou ficar pra mim. Muito obrigada. Tá, vamos... Não para não. Porque a gente tem mais Clinique e a gente tem o Take the Day Off, que é um dos demaquilantes... Ih, esse a gente conhece. Campeão de vendas de Clinique. Ele é um demaquilante bifásico, então a gente tem uma fase aquosa e uma fase oleosa. E ele é incrível pra remover maquiagem à prova d'água. Então, pra levar em viagem, Bras, isso aí é tudo porque ele é a miniatura. Ai, vamos ver quanto é um... Aquela, menina, a gente tá muito assim. A Joice é daquela que levanta assim a etiqueta quando tá remarcado. Quando eu ganho um presente. Ela quer saber quanto que ela tá economizando. Eu sou essa. Daí eu levanto e é o mesmo preço embaixo. Eu falo, desgraçados. Já aconteceu. Isso acontece bastante. Bom, eu não achei o de 30, porque esse é de 30ml. Eu achei o de 50ml que custa 104 reais. Então dá pra gente fazer uma contagem aí. Uma média uns 2 reais por ml. Esse daqui tá custando 60. Regra de 3. A gente tem que ter um custo-benefício aqui na nossa mente, Brasil. Vamos pro próximo? Vamos. Esse eu também não conhecia e é da Aveda. Ah, Aveda, Joyce. Joyce Aveda. Prazer. Ah, prazer. Na verdade, eu tô tentando entender. É um levinho, eu acho isso daqui, meu amigo. Acho que é pro cabelo também. Ah, é porque tá em inglês. É você que sabe inglês. Deixa eu ver. Você que sabe inglês, vê aí. Straightening Levin Treatment. Ah, acho que é isso mesmo. É um levinho pro cabelo, não é? Deve ser um levinho condicionante. E é bacana, porque você testa e se você gostar, você compra um full size depois. Quer ver um pouquinho? Aquela, eu já tô passando tudo no meu cabelo. Gente, um cheirinho de natureza, do jeito que eu gosto. Um cheirinho verde. Tô passando no meu cabelo da perna, peraí. Ai. Gente, uma elegância. Não, tá muita, tá puro luxo essa Bonny Box aqui de Steloder. Vocês querem saber quanto ela custa? Agora faz você que ficou pensando aí. Nossa, isso aqui deve tá uma loucura. Agora eu vou falar pra vocês. Primeira coisa que eu vou falar, antes de tudo, é que eu tenho um cupom de desconto pra você comprar qualquer uma das Bonny Box de dezembro, tá? Você vai ganhar 25 reais de desconto e você vai botar JOYCE25. JOYCE25. Será que meu cupom também vale pras outras coisas que vendem no Bonny Club? Ah, pode tentar. Porque você pode adquirir o Steloder pro moletom. Gente, porque tem vários moletons, um mais lindo que o outro. Meninas, a Jana, a Jana nossa mãe, ela tá arrasando. Enfim, volta na caixa, vai botando de volta aí. Porque a caixa especial Bonny Luxo, botaram até o nome. Realmente, porque tá puro luxo, ela custa 389 reais. Gente, não tá demais? Eu acho que é praticamente pela metade do valor dos produtos, né? Que a gente tá pagando, ou deu menos até. Porque realmente deu um valor tudo. Acho que a gente pegou tudo. 389 reais, Brasil. Ó, de full size a gente tem o Lip Injection da Too Faced. A gente tem o batom da MAC e a gente tem o creme Super Defense de Clinique. Tela, Laude, arrasa. Tela, você, tudo. Agora, eu e o Corpo da gente vai brigar pra saber pra quem vai ficar essa aqui. Ah, meu amigo, eu acho que tem muito batom, você não vai usar. Como assim? Mas é uma cor básica, velho. Não, mas vamos fazer um jogo, acho que a gente podia falar pra presentear. Vamos supor, pra quem você daria essa NCC? Ah, uma pessoa, assim, muito chique, uma pessoa muito luxuosa. Eu mesmo! Ai, como você é! É! Não, mas de verdade, essa NCC eu daria pra mim. Porque tem tudo que eu gosto muito. Se eu for pensar... Não, vai. Pensando em mais, eu daria pra Doutora Mami. Cara, eu pensava na mesma coisa. Você pensava na Doutora Mami? É. Porque a Doutora Mami, ela é super chique, ela tem esse luxo, assim, menina, ela assim... Ela de chinela vendo amarrada num saco de arroz, ela tem um luxo que é dela, né? Doutora Mami. Imagina ela com um chapelão, assim, ó, tirando isso aqui da bolsa. Exato! E são produtos que eu sei que ela ia amar, então daria pra Doutora Mami. Sim. Pra você, Doutora Mami. Agora eu tô pegando de volta pra mim. Obrigada! É um exemplo hipotético, viu? Ai, vamos pra próxima! Essa aqui tá fechada, porque a gente tem três, Brasil. Isso aqui é um vídeo grande da Alegri. Tchau! Abre pra ver qual é. Que a gente é curioso, a gente quer saber... Olha, de sete opções a gente recebeu três, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é pra, na próxima, mandar realmente as sete opções que tiver. A gente gosta disso, né? Ou duas também, uma pra mim. Olha como ele é, Brasil. Quem não chora, não mama, né, Brasil? Bom, essa opção... Ah, e essa é a Bunny Box vegana, não é? Ai, é verdade! Eu tô vendo pelos produtos. É porque a gente tem uma colinha aqui, do que viria. Essa daqui... A outra Bunny Box seria isso, né? Essa daqui é a Bunny Box número 6, Água Floral. Vegana! Nossa, ela tem um preço muito bom. Bom, na Bunny Box vegana, vocês vão notar que a revistinha é diferente. Vem a mesma cartilha ensinando a reciclar aqui, separado, que eu achei incrível. E aí, temos várias notícias e entrevistas diferentes da outra revista, tá? Vale ressaltar. E depois, a relação de todos os produtos, especificado... Especificado, eu queria falar duas palavras. Especificado e explicado o que são, né, meu amigo? Olha que maravilha! Tá tudo aqui, ó, no livrinho, alegria. Tá, vamos começar? Eu acho que a gente tem que começar falando disso. Você já bebeu água hoje? Pausa agora. Pausa agora esse vídeo e vai lá tomar um copo d'água. Estamos esperando. A gente acabou de dar mais dois anos de vida pra essa pessoa. Eu queria que você se lembre e aproveita esses dois anos de vida a mais que você conseguiu graças a nós. Vem essa squeeze, assim que a gente pode falar, meu amigo? É uma garrafa squeeze? Não, porque esse coisinho fica apertar, essa não dá pra apertar. É verdade. É uma garrafa. Também conhecida como garrafa. E é daquela que você pode pendurar na bolsa, sabe, na mochila e sair elegantemente fazendo sua trilha. E a mensagem? Eu adorei. Cê hidrate, não só com suas lágrimas. Você vê que eles pegaram o espírito de fim de ano, a gente chorando todo... Dia sim, dia não, a gente chorando em posição fetal, né? Fim de ano é isso. A gente tem a família, vai passar o Natal com a família, aí você lembra que você não se dá bem com ninguém. É verdade. Aí você vai falar, você fala, mas eu vou lá. E vem aquela sua tia falar assim... Nossa, você engordou, Cláudia. E os namorados? E aí começa... Seve o seu primo, passou em décimo na USP. Ele é advogado. É? Então, parece que vai colocar um apartamento agora, acabou de dar entrada no carro. E você tem o quê? Nada. Um tênis furado mesmo, é isso que você tem. Aí é por isso que você tá lá sempre chorando, mas não se preocupe, você tem uma garrafa de Bonnie Club. E é linda ela, viu? Eu achei a coisa maravilhosa. Agora focando na box, porque a garrafa veio de brinde, essa eu achei uma elegância. A Bonnie Box vegana é pra nossa gente que tem o quê? Consciência, tem uma preocupação com o futuro, com o mundo. Aqui a gente tem produtos que não são testados e nem usam nada de origem animal. Brasil Alegrite. Você quer começar, meu amigo? Mostrando isso? Eu tô curioso. Essa daqui é a Água Floral Detox da Bioarte Rituals. Ai, eu adoro uma aguinha. Joga, joga na gente. Joga na gente. O bacana é que joga também em mim. Não, vê se você... Tem uma coisa aqui que eu já pensei. Vê se você sente. Parece que você não tá entrando... É asa? Nossa, tem cheiro de... Nossa, tem um cheiro de planta bem intenso. Nossa, é muito gostoso. Sabe aquela parte ali do pastel pras plantas? Não parece que você tá entrando? Gente, peraí, não é cemitério, tá? É. É um planta gostoso. Porque às vezes a galera se confunde. Nossa, é muito... É muito refrescante. Eu não conhecia essa marca. Morzi, vem cá, Morzi. Deixa eu espirrar em você uma vez só. Vai. Aqui, ó. Do ladinho. Gente, eu tenho miopia, tá? Nossa, é? Que cheiro. Olha como ele acaba. Gente, mas tem um cheiro de planta, assim, de verde. É muito gostoso. Nossa, é. Bioarte, parabéns. Eu não conhecia essa marca. Gente, dá pra usar de perfume de ambiente. Não é? Não é? Tá muito cheiroso. Não, esse é o tipo de fragrância que eu gosto pra mim. Porque é super leve e fresco, assim. Então o cheirinho realmente... Nossa, que coincidência. É o tipo de fragrância que eu gosto pra mim. Ah, é o tipo de fragrância que eu gosto pra mim. Para de ser... E o bacana é que eu não conhecia essa marca, a Bioarte, viu? Já tô mais interessada. É pra pele oleosa, então provavelmente ele não deve deixar... Nossa, eu tô sentindo... Acho que pegou no óculos. Não pegou? Pegou logo. Não. Eu tava sentindo uma névoa aqui. E é pra pele oleosa. Espera, deixa eu tirar essa caixa daqui que tava atrapalhando. Se é pra pele oleosa, provavelmente não deixa a pele melada ali. Deixa a pele sequinha. Já dá até pra sentir. Tá falando que tem chá verde, menta, sálvia, alecrim e semente de abóbora. Já deu pra ver essa fragrância. Top. Bom, vamos continuar. Vamos começar com o Vizela. A gente tem uma máscara para cílios que não mancha os olhos. Ela se chama Panda. Pegaram. Mostra, meu amigo. Tá aí um item muito maravilhoso para nós mulheres que gostamos de ficar com cílios sedutores, né Brasil? Nossa, é muito difícil. Cuidado, não vai passar que você vai se cegar, meu amigo, sem olhar. Tá acertando? Cuidado. Tá, tá arrasando. Ah, tem muita prática, né? Todo dia, né? Ó. Olha, foi, piscou com tudo, borrou. Olha, vou te falar, viu minha gente? Vou te falar. Esse daqui eu acho que ele é full size, você não acha? Pelo tamanho. Deixa eu até ficar de olho aqui, porque aí eu vou falando para vocês o que é full size e o que não é full size dessa caixa. Esse daqui é full size. O valor dessa água aqui, água floral, é por volta de R$ 77,00. E ela vale, viu? Porque eu achei ela bem gostosa. A máscara de Vizela também é full size. Ela custa por volta de R$ 25,00, Brasil. Olha que maravilha. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. O que é isso? Ah, é um batom mate, dessa marca que se chama To Come Alive. Kunst Cosmetics. Será que é assim que fala? Kunst Cosmetics? Acho que é. Eu não conheci essa marca. E dá dando para ver aí que é um batom em lápis, mate. Vou dar uma passadinha aqui. Ai, que linda a cor, Brasil. É pigmentado. Nossa, bem bonito. Não é lindo? E esse batom também é tamanho full size, viu? Que eu sei que a galera vai perguntar. Bom, ai, a gente tem uma maravilha de Simple Organic, que é um shampoo sólido. Gente, eu vou testar. Eu tive uma experiência com shampoo sólido que eu não gostei. Mas eu tenho que testar de outra marca, né? Esse daqui existiu 80% de economia de água para fabricar esse shampoo. Gente, fica assim. Realmente é um formato novo, né? Para o Brasil. Esse shampoo em barra. Para todos os tipos de cabelo. Tem ácido hialurônico na formulação. Mostra, meu amigo. Ai, eu quero ver o cheiro. Mostra, meu amigo. O legal desse zumbar que não usa plástico, né? Para fazer a embalagem. É, geralmente é em caixa, né? Eu acho isso bacana. Legal que ele vem bem assim, protegido. Ah, meu amigo, o quê? É para nenhuma pessoa, à toa, ficar abrindo na loja, né? Fica lá quando vê, lá a criança abriu. Ah, olha que bonitinho. A gente parece um queijinho. Parece um docinho. Ai, não parece um moti? Gente, quem é japonês vai... Parece um moti. Quem é japonês vai agora se identificar. Porque ele parece muito motizinho. Sabe aquele que se chama... Como é o nome daquele que tem morango e yanko dentro? Moti com morango e yanko. Não, ele tem nome. Mas tigo. Será? Não, tigo é morango. Para mim, isso é um gri rosa. Não, gente. E aí você dá uma... Nossa, ele é cheiroso. Dá até vontade de morder agora, Brasil. Ah, então dá uma mordidinha para o Brasil. Vamos testar e eu conto para vocês, tá, Brasil? E a gente conta a nossa experiência. Até então eu tive experiências ruins com shampoo em barra. Mas a gente tá aí para quê? Para a gente continuar testando e evoluir. A gente nunca sabe o dia da manhã. Bom, seguindo aqui, nós temos... Menina, Brasil, olha essa embalagem, cara. Parece um negócio assim, real até. Vocês estão vendo? Real eu digo assim, é da... Fala, monarquia, realeza. Ah, entendi. Você achou que era real de falso? Não, eu achei que eu falei assim... Não, imagina, isso daqui é só uma ilusão. Não, eu tô falando real no sentido da realeza. Entendi, entendi. Que foi de... De quem? É... Como é que é o nome? Maria Antonieta. Maria Antonieta. Bota o nome dela aí. Nossa, meu amigo. Você tá meio para baixo. Não, peraí. Então deixa eu abrir que eu sou uma princesa. Abre, abre. Porque esse é um cleansing balm de Dala Makeup. A gente gosta muito, a gente quer testar. Porque é um cleansing balm, né? Não tem cheiro. E aí, não tem cheiro nenhum mesmo, né? Eu tô até puxando o fundo e só vem o cheiro da água floral de... Ah, vamos testar agora. Porque aí vamos ver se sai, ó. Isso é bacana? O batão. Ah, meu amigo, você é muito esperto. Saiu. A gente é aqui. Com a gente é ao vivo. Aqui na Gazeta. Minha, né? É ao vivo. Bom, a gente já viu que o poder de remoção de maquiagem é topíssimo, tá? Do cleansing balm de Dala. Não ficou granulado. Agora a gente tem que testar o restante. Eu gostei muito da textura, porque a textura não é granulada. Mas aí o restante, né? Que é ardência em olhos e o fator residual oleoso que deixa ou não é o que eu vou ver depois no banho. Mas assim, a princípio, alegria, né? Gente, isso daqui pra você guardar coisa, depois a lata, a dona de casa pira. Não sei, eu achei muito bonita. Porque assim, a gente tem um problema grande embalagens aqui no mercado nacional. E olha a saída da Dala que foi fazer assim numa lata. Eu achei lindo, né? Ainda com esse brasão, assim, uma coisa bem real. Realeza. A próxima vez eu vou falar realeza. Nunca mais vocês vão subir. Acertaram na lata. Ah, nesse pequeno intervalo a produção aqui ao nosso lado já viu o valor por volta de 60 reais mais o cleansing balm de Dala Makeup. Olha que maravilha. Vamos pro próximo! Bom, a gente tem aqui conchifolha. Nossa, parece uma coisa chique, né? Também. Conchifolha skincare holístico. E aqui é um sabonete facial equilíbrio e suavidade para a pele oleosa. Isso daí é full? Será? Eu acho que não, né? 100ml. Pode ser, hein? É full esse. Full size. 100ml. É cheiroso? Nossa, eu gostei. Como é um sabonete facial, não vai dar pra testar agora. Olha, tá bem refrescante. Nossa! Gente, cheirinho verde de natureza. Eu gostei, hein? Só tem que testar na pele, assim. Mas é o full size. 45 reais. Vai somando aí, Brasil! Vai somando! Pra gente ver quanto a gente ganhou e economizou aqui nesta caixa. Bom, a gente tem gel facial com esqualano de Biosance. Tá elegante. A gente tem itens de luxo aqui, Brasil, nesta caixa. Espera que sempre tem aquele adesivinho, né, Brasil? Safado. Que a menina que não tem unha, ela fica com dificuldade. Biosance é chique. Eu sempre vou lembrar daquele evento que a gente foi. Que você levou as pedras tudo embora, né? Nossa, enche o intestino de comida também. É, realmente. Pouco aproveitou as pedrinhas, porque eles estavam dando várias pedrinhas, assim, pra energizar. E ele simplesmente levou, acho que um quilo das pedras embora. Bom, esse daqui é um gel facial com probióticos, tá? Hidratante. Então, segura aqui. Ai, vê aí que eu já vou ver o preço. Porque eu acredito que seja uma miniatura esse. Vamos ver, vamos ver. Ah, pera aí! Ele tem 10 ml, isso daqui? 15, né? 15, 15. Nossa, a versão de 10 ml custa 90 reais, Brasil. Pera aí, que agora a gente... Agora a gente se confundiu aqui, meu amigo. Sério? De 10? Sim, a versão de 10. Porque, na verdade, isso daí existe um tamanho maior. Sabe aqueles produtos que tem vários tamanhos? Nossa, essa aqui custa 135, então. É, então. Olha, eu gosto que ele já fez a conta, Brasil. Ele já fez a conta. Ó, aqui na descrição da Bonibox tá com miniatura. Mas ele é uma miniatura que custa mais de 90 reais, Brasil. Porque se a com 10 custa 89, né? Mais de 100. É isso aí. Não é? Gente, isso aqui é ótimo pra deixar na bolsa. E ele é um hidratante muito gostoso pra pele. Esse daqui eu já testei porque ele tem probióticos na composição. Então, ele é aquele tipo de hidratante que é meio aqua gel. Então, ele deixa a pele bem macia, mas não deixa super oleosa. Ele tem esqualano na composição, mas a pele fica super leve. Ele é bem gostoso, Brasil. Fora que isso daqui, menina, pra levar em viagem, Brasil. Essas miniaturas é tudo na nossa vida. E não para por aí, porque a gente tem outra miniatura de Biosance. Essa daqui é esqualano, mais vitamina C, mais rose oil. Mostra. Ai, é tão... Olha isso aqui, meu amigo. Que coisa fofa. Ah, o Brasil, preciosidade, viu? Vem 4ml e meio. Hum. Ai, então peraí que vamos economizar. Ah! Não. Olha esse conta gota. Que coisa fofa. Não, não é muito riqueza. Sem riqueza. Gente, dá vontade de tomar esse floral. Gente, que maravilha. Esse daqui é um óleo que tem antioxidantes, tá? Na composição, como eu tô falando aqui. Temos vitamina C, tem óleo de rosas também na composição. Então, ele é maravilhoso pra você usar no skincare do dia e da noite. Você vai adorar esse. Gente, agora que eu tô com a pele seca, ó. Nossa, é cheiroso. Ó, só pra gente ter uma base, tá galera? Porque essa é uma miniatura. De 4,5. De 4,5. Mas 30ml, o óleo normal dele tem 30ml e custa 339 reais. Então, essa miniatura custa um dinheiro, viu? E dá pra usar bastante tempo, porque por ser um óleo, cara, ele dura, viu? Vou te falar, você consegue ficar mais de um mês, uns dois meses usando isso daqui. Porque você passa uma gotinha só e espalha no rosto. Ele é mara! E vamos para o último item da Bonnie Box Vegana. Esse daqui é um pré-shampoo. Diferente, né? Pré-shampoo que tem proteína, ele tem provitamina B5, filtro solar de uma marca que chama Up To You. Eu não conheço. Eu já ouvi falar, você já ouvi falar, meu amigo, dessa Up To You? Hum, não. Mas é um shampoo pra você usar antes do seu shampoo. Então, eu acredito que seja algo mais numa limpeza profunda, né? Pelo que eu tô vendo, você aplica no cabelo 20 minutinhos antes de tomar banho. Aí você vai, aplica e enxágua no banho e aí ele deixa o seu cabelo super macio e hidratado. Gente, é uma coisa nova, né? Porque eu tô acostumado com pré-shampoos de limpeza, sabe? Que são aqueles que tiram bem a oleosidade, qualquer sujeira ali do couro cabeludo, pra depois você lavar com o seu shampoo normal. Hum, é cheiroso, ó. Cheiroso? É, e tanto que ele é bem cremoso, então ele não é de limpeza. Ele é de nutrição mesmo, pra hidratar. Gente, diferente isso aqui, hein? Diferente, meu amigo. Bom, agora a pergunta que o Brasil quer saber. Quanto tá a Joyce? E a Bonibox Vegana está por R$299,00. E usando o Joyce 25, você ainda ganha mais R$25,00 de desconto no Brasil. Olha isso, menina. Bom, pra quem a gente presentearia a Bonibox Vegana? Olha, se eu for pensar em todos os meus amigos, o amigo que eu tenho que mais gosta desse tipo de coisa sustentável, que tem essa preocupação com o meio ambiente, é o Cocuda. Ai, eu vou ganhar muita coisa aqui no final de ano. Ah, meu amigo. Não, sim, verdade. Você ou o Fefo eu daria. É verdade. Pode ser que eu desse pro Fefo também. Então, o Fefo também ia gostar bastante. Vai, sua vez. Eu daria pra Marielle. A Marielle, é verdade. Nossa, a Marielle. A Marielle também ia ser um ótimo presente. Porque a Marielle adora todos esses tipos de produtos, né? Que tem esse cunho mais natural, o Brasil mais verde. Infelizmente ela não tá aqui, então eu vou aceitar o seu nome. E pra fechar, porque a gente tá com a terceira Bonibox. Essa aqui é a Bonibox da Alegrite. Essa aqui é a Bonibox de verão. Nossa, essa aqui é super atual, né? Super atual. Ai, que linda essas cores. Nossa. Gente, a necessaire dela tá muito linda. Não ficou? Vem mais pra frente aqui pro Brasil ver. Boniclub sempre arrasa nas necessaires, porque eu já roubei umas pra mim. Nossa, gente, mas essa pra mim é a mais linda. Eu tô muito linda. Não é? E não vem só uma necessaire. Nossa. Vem essa doleira. Quem tem dólar, Brasil, hoje em dia? Isso aqui eu usaria pra comprar uma pochete belíssima na rua, não é? É porque tá meio fechada aqui, tá? Mas eu posso deixar ela maior? Para eu de pochete belíssima, meu amigo, pelas ruas desse Brasília. Vamos mostrar o que veio? Porque olha... Vamos começar com esse aqui. Esse daqui tava fora até, né? Que não coube, menino. Eu gosto quando a Boni Box vem tão cheia que ela nem cabe tudo dentro. Não coube, mas agora com o Loops vai caber. Ah... Sabe por quê? É um lubrificante. Gente, que eu... E olha, eu vou falar pra vocês que eu me confundi no começo. Eu achei que era um hidratante porque tá escrito lubrificante corporal. Aí a gente assim, né Brasil, que é um pouco assim inocente, a gente já pensa... Será que é um jeito novo da gente chamar o hidratante? Mas você pode usar no seu corpo. Pode usar em qualquer local. Todo. Olha que maravilha. E ele é de banilha. Eu ia falar baunilha e vanila junto. Olha só. E é Vanilla Dream. Ih, menina, que tudo isso, né amigo? Cheiroso? Eu acho que pelo bem do Brasil, vamos testar. Será? Ah, eu vou botar um pouquinho aqui. Não, para. Não. Nossa, olha o cheiro. Deixa eu ver. Ai. Caramba. Não é muito cheiroso, meu amigo? Gente, vai deixar a sua vagina com cheiro de baunilha. Ih, menina, dá pra comer isso aqui, Brasil. Ai, eu gostei muito. Quanto custa? Você chegou a ver? Ginecologicamente testado. Ah, eu abri o site assim, sem interesse. Sem nenhum interesse. Só pra dar uma olhadinha, eu não tô conseguindo fechar. Gente. Nossa, é um cheirinho de baunilha bem gostoso, viu? Bem abençoado. Queria falar, mas bem gostoso. Outra coisa que veio fora, é uma paleta de sombras incrível da Nádia Tambasco, que é maquiadora de Oceane. Cara, essa paleta aqui, meu amigo, ela é topso. Ela não é barata não. E olha que cores lindas. Não é? Gente, quanto brilho. Será que o Brasil tá conseguindo ver? Eu vou fazer um swatch, que a gente é esse tipo de gente. Olha, Brasil. Olha, Brasil, esse brilho, a pigmentação dessa paleta. Meu pai do céu. Eu botei até aqui na perna pra testar, não tá tudo a pigmentação. Minha gente, ainda nem saiu dos meus dedos. Gente, é tudo cintilante. Não, e são cores com muito brilho, do jeito que eu gosto. Então, eu gostei. Essa daqui eu presentearia ela mesmo, ela que é alegria. Ela que tem um nome assim que transmite alegria e o Natal. Ela, Joyce. Obrigada. Ai, por um momento eu achei que ela sabia da Sato. Vai, vamos agora abrir a caixa. A caixa da esperança. Também conhecida como Necessaire. Hum, gente, veio um produto de Nina Skin. Cara, da linha da Nina Secret que eu adoro. Gente, da Nina Segredo. Não, isso daqui é a Lança Nina. Acabou de lançar, menina. Tá atualíssimo. E a gente tá muito chique, né? Que semana passada a gente tava numa festa com a Nina. A Nina, minha amiga. E é full size esse daí, viu? Esse daqui é um hidratante, né? Um hidratante nutritivo. Hum, gel. É aquele hidratante que tem uma textura aqua gel. Eu não testei nenhum dos produtos da Nina, inclusive o Cleansing Oil. Então não se preocupem porque eu vou testar, Brasil. Mas o hidratante nutritivo veio aqui na Bonny Box de verão. Ai, tem uma fragrância bem gostosa, levinha. Já gostei da fragrância, viu? Também gostei. E a gente vai testar. Esse é o full size. Ele custa 60 reais. 60 reais, Brasil. Então vamos somando. Bom, a gente tem Boticário, a gente tem Make B. Esse daqui é um batom. Ah, é o batom deles que tem retinol na formulação. Essa é a cor pink. Olha que elegância, meu amigo. Toma, abre aí que a gente vai ver o preço. Eu gosto dessa linha. Eu tenho o Balmy. Eu roubei de uma amiga aí. Uhum, sei. Esse aqui com aquele aplicador... Como é que chama isso aqui? Ele tem aquele aplicadorzinho em esponja. Aí você aperta e o batom sai pelo furinho. Ele custa 63 reais, Brasil. Viu? É full size? A gente não tá falando de miniatura, não. A gente tá falando de full size. Menina, veio um BT Velvet de Bruna Tavares, meu amigo. Nossa, eu sou muito apaixonada. BT Velvet. Vai que seja uma cor que você já tenha. Ah, eu tenho todas. Ah, então vou ganhar. Ah, eu tenho todas. Esse daqui é o Tangerine, que é um laranja lindo. E ele é aquele... Ele tem essa textura líquida, mas você pode usar... Eu uso de blush até, tá? Vou deixar claro. Porque apesar de ter o BT Plush, ele fica incrível também de blush. Então eu uso como sombra, como blush, como batom, mini, né? E tudo. Gente, a Bruna arrasa, né? E ele esfuma assim, que é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Eu também adoro. Vitamina C, Nana, encapsulada da Tracta. Serum facial. Abre pra galera enquanto eu vou buscando o preço. Meu amigo, a gente tá caprichado aqui nessa caixa, viu? Essa vitamina C da Tracta custa por volta de 33 reais. Tem um preço bom nessa vitamina C deles. Não é, Brasil? A gente fica emocionado. Fora a vitamina C. Nossa, será que eu já mostro esse aqui? Porque eu tô abalada. Ah, não sei. Se você quiser me dar logo. Tcharana! Gente, veio um Radalabum. Um Goku Jun Lotion de radalabum full size do grandão. Vocês tem noção se que eu não preciso falar. Que isso aqui é um grande fã, sou uma grande fã. A gente é emocionada. A gente lutou pra esse aqui estar no Brasil. Só Deus sabe? Eu nem acredito. Lá no passado eu falo, Nossa, ficou boa a sombra em você. Olha que você não sabe o que passar, hein meu amigo? Peraí, é que a Bruna arrasa, né? Nossa, meu amigo. Mas ficou bem esfumado. Esse Goku Jun Lotion, eu acho que ele custa uns 120 reais. Nossa, gente, Gente, essa caixa tá valendo muito a pena. Não só essa, todas. Não, mas eu tô um pouco malada, porque veio muito full size, né? Full size, fun size. Ó, custa 100 reais o Goku Jun Lotion. Nossa, tá valendo, hein? Não tá? Só por esse. Nossa, e gente, são 170ml. Eu vou falar pra vocês, vocês usam por mais de um ano isso daqui. Porque são algumas gotinhas que você aplica no rosto de manhã e à noite. Ele dá aquela hidratada na pele, aí ele faz uma hidratação com uma equitação. A ambulância está passando. Aqui no bairro também acontecem acidentes, né? Tomara que esteja tudo bem com a galera aí. É que a vizinha ouviu o preço e ela ficou assim. Chama os cachorros, as ambulâncias que eu tô indo aí. Ela teve até um enfate, menina. Mas então, ele é um hidratante, tá? Tem ácido alurônico na composição. Coisa jóia. Continuando, hard... Isso aqui é hard care. Peraí. Peraí, que ela não consegue ler. É porque não tem o hard beauty da Selena? Eu me confundi, meu amigo. Ok, Sasha. Care beauty. A brasileira, que agora eu tô me alfabetizando no inglês, eu fico um pouco assim com essa dificuldade. Mas a Care beauty, que é uma marca nacional, eu acho que isso aqui é um blush. Você não sente? Nossa, é cremoso. Nossa, gente. Eu queria me desculpar fortemente porque é uma coisa que eu amo, que são blushes cremosos. Eu vou até botar o dedão aqui nos dois e as cores são lindas. Olha isso, meu amigo. Será que a galera tá conseguindo ver? Não, eu vou me aproximar. Brasil, eu vou usar isso aqui e não vai ser pouco. Eu tô muito apaixonada. Não, o Coque é muito lindo. Descara tanto, ó. Peraí, meu amigo, que eu tô abalado. Você não tá vendo que eu tô abalado? É blush mesmo? Não sei, eu tô querendo ler. Nossa, porque... Gente, sério. Ah, é um blush da racota e um iluminador. Esse aqui é o iluminador. Esses dois são cremosos, né? Nossa, eu adorei isso daí. Peraí que eu tô toda suja, Brasil. Produção, papel higiênico. Isso custa R$85, esse duo. Não, eu vou até comprar porque agora que eu entrei aqui no site, tem várias cores. Brasil, uma mais linda que a outra. E eu sou apaixonada do blush cremoso. Care Beauty? Nota, menina Joyce, que eu me apaixonei. Foi a primeira vista. Não, e saber que custava R$125, esse valor é com desconto agora. Então, na verdade, o valor é R$125. Cara, só isso aqui, ó. Eu acho que já valeu a caixa, porque, olha, em questão de preço, né? Gente, se vocês estiverem vendo esse vídeo, a Joyce quer. A Joyce quer muito. Nossa, gente, eu amei. Olha isso daqui, meu amigo, é coreano. Deixa eu ver. Sabia, é sim, Skin & Co, é uma marca coreana isso daqui. É o quê? É um fabricado na Coreia do Sul. Eu acho que isso daqui é um cleansing balm. Espera que eu tô... Cleansing balm. Nossa, mas tá chique essa... Não, meu amigo, tô sem unha, meu amigo. Ninguém tem unha aqui, eu não queria rasgar a caixa, Brasil. Gente, tem um item importado, cara. Tem coisa coreana nessa caixa. Esse aqui é elegante. Vamos ver a embalagem. Mate, embalagem mate, embalagem importada. Made in Korea. Não é? Cleansing balm, K by Day, Skin & Co, full size. Será que a gente acha o preço disso na internet? Um negócio muito internacional? Gente, a embalagem tá linda. Caiu o esbochal do bolso agora. Gente, ele custa 188 reais, meu amigo. Não, e sente o cheiro. Ele é muito cheiroso? Nossa, que linda a cor. Gente, ele tem cheiro de laranja. Ia ter uma corzinha de laranja. Eu só preciso testar pra ele ser meu favorito. Ah, espera que eu já vou ver se vai sair o BTV. Nossa, meu amigo. Gente, se ele não ardeu o olho e ele emocionar bem, vai ser meu produto favorito. Nossa, a textura é muito gostosa. Gente, o cheiro é de laranja pura. Não, só isso aqui já valeu. Quanto é que tá essa caixa de verão? Porque assim, tá demais. Eu vou dar uma cheiradinha aqui, que eu tô viciada. Brasil, essa aqui custa 289, vocês têm noção? Não, meu amigo, vamos supor, pelo preço, você comprava isso aqui só. E todo o restante você está ganhando. Não, meu, isso aqui é muito cheiroso. Nossa, saiu todo o BTV. Gente, eu queria pedir muito pra galera de Skin & Coal, se vocês conseguissem fazer um perfume também. Por favor, gente, eu tô muito apaixonada. Nossa, é muito cheiro, nossa, meu amigo. Cheirosíssimo. Nossa, acho que eu vou passar um pouco aqui, perto do cheiro. Passa na mão assim, só pra você ver a textura dele. Ele é muito confortável. Nossa, ele não tem grano nenhum. Muito, muito macio. Eu vou testar isso aqui. Quando eu desligar essa câmera, eu tô indo testar esse cleansing balm. Olha, você tá com grandes chances de ser meu favorito. Calma aí, tá um negócio aqui. Nossa senhora. A coleira não decepciona, né? Nossa, e quando você passa na mão, o cheiro de mexerica. Parece que eu abro uma mexerica aqui. Meu Deus, Brasil. Vamos pro próximo, vamos pro próximo que a gente se iludibriou aqui. A gente tá anestesiado. Ai, que chique. Vem uma miniatura do Hidrazen de Lancome. Esse daqui é uma miniatura, mas esse é um hidratante anti-estresse, tá? Pra você passar na pele. É um hidratante que tem uma texturazinha leve. E é uma miniatura de 5ml. É bacana isso aqui pra levar em viagem. Ou pra deixar na necessaire, porque ele é um hidratante bem gostoso, viu? Eu ia falar a mesma coisa, porque você já viu minha necessaire, né? Ela é desse tamanho, eu acho que tudo é necessário. Tudo é preciso. Botas miniaturas, tudo. Ai, que legal isso daqui. Gente. Quero dizer, só. Isso daqui é máscara de argila em sachê da Daryl, laboratório. E isso também é incrível pra você ter assim, sabe? Numa bolsa, não é necessário. Agora eu vou falar por quê. Porque quem tem a pele muito oleosa, às vezes vai viajar e você quer dar aquele talento. Você tá com os poros gritando, os poros tá gritando pro mundo. Você não quer, você quer calma, filho. Você acalma e você faz uma máscara de argila. E vieram dois aqui. São testers, né? E aí, bacana, porque deve existir o maior pra você comprar. Eu gostei. Duas unidades de argila branca. Ih, Brasil. Pra fechar, a Bonnie de verão. É a Bonnie Glow. Tá no site como Bonnie Glow, né? Joyce 25 ainda tira R$25,00. Por quanto vai ficar? R$289,00 menos R$25,00? Isso mesmo que o Marcelo pôs na tela. R$264,00. Nossa, meu amigo, fica muito barato. Gente, isso aqui é um baita de um presente. E vem um gel de limpeza miniatura da Profuse, que é uma marca que eu amo, um laboratório maravilhoso. É um sabonete facial. Ele é ótimo pra quem tem pele sensível, essa versão, tá? Ele é um Nutrell, gel de limpeza. Esse é um que eu acho que muita gente compra o maior depois de testar a miniatura, porque ele é maravilhoso, viu? E é ótimo pra levar na bolsa, porque você quer lavar o rosto, aí quando você chega no banheiro tem o quê? Aquele sabonete que tem um detergente verde dentro e que você tem que virar ele, sabe? Metade é detergente, metade é água. E digo mais, é ótimo pra você deixar na sua necessaire. Ah, meu amigo. Gente, sério, qual que foi a sua favorita de todas? Cara, é muito difícil, porque eu sou péssima em escolher coisas favoritas. Não, eu vou falar, apesar da Stella Oder ser a mais luxuosa, essa aqui é a minha favorita, porque eu achei que é o maior custo-benefício. Cara, vem uma paleta de sombra da Oceane, da Nadia Tambasco, vem um Cleansing Balm coreano, vem um Goku Jun Lotion, então eu acho que de custo-benefício, sem dúvidas, essa aqui... Tá arrasando. Tá sim, menina, de cair os butchá do bolso. E usando o cupom JOYCE25, você ganha R$25,00 de desconto. Eu tô repetindo isso toda hora pra vocês, porque na verdade eu não ganho nada, a gente sempre fala, porque senão o pessoal acha que, ah, é uma comissão, vai pra ela. Mas é bacana, porque usando o meu cupom, a marca V, olha a JOYCE, a JOYCE valeu a pena, vamos trabalhar mais com ela e com o Cocuda. Ah, com o Cocuda principalmente. É, porque olha só, eles arrasaram, vendemos 500 caixas com eles, então bota nosso cupom lá, JOYCE25, pra você ganhar R$25,00 de desconto. Essa caixa aqui... Na verdade, dá pra comprar essa caixa e revender os produtos. Ah, que é um vitor, meu! Eu gosto quando a pessoa, ela tem um empresário nesse fim. Ela tem o capitalismo, nem dele, Brasil. A visão do empresário vitor que é, amor, porque tá muito barato. Essa caixa aqui, eu daria pra grande maioria, eu daria pra minha mãe, de presente, eu daria pra minha prima, eu daria pra Cindy, eu daria pra Núria, eu daria pra Flávia, pra Mari, minha amiga, Mari adorar também, a Jana. Gente, eu daria pra tanta gente, porque são... tem um mix aqui muito maravilhoso, a curadoria tá incrível, ela tem um preço joia e é uma caixa que eu acho que agradaria a todo mundo. Mari ia ficar muito feliz também. Eu também, daria pra muita gente. Mas como não dá pra dar pra todos, eu vou ficar pra mim. Gente, corta pra daqui a pouco, quando a gente desligar essa câmera, eu e o Cocuda brigando pelos produtos. Essa cena, o Brasil não vai mostrar, mas vai rolar uma confusão aqui, eu tenho... Esse aqui você não vai precisar, né, meu amigo? Ah, deixa eu ficar com o resto, peraí. Não, meu amigo, peraí. É, você sabe que minha mãe tava muito precisando de um Goku Jun, ela falou ontem que o dela tinha acabado. Mas tem um maravilhoso lubrificante pra ela. O lubrificante você vai usar bastante. Eu posso te dar, sabe o quê? A revistinha. Ó, pra você se interar. É maravilhosa também, o Amunzine. Acho super indie. Jana arrasou. Beijo, Brasil. Aproveitem pra garantir a Bonibox. Entrem lá no site do Boniclub. Na verdade, vocês devem acompanhar no Instagram. Fiquem de olho, porque eles sempre postam as caixas que vão ser lançadas com os produtos que vão ter na caixa, pra você saber se vale a pena ou não. Inclusive, quando lança o Brasil, é assim, ó. A galera enlouquecida atrás. Então, esgota rápido, hein? Tá lá no Instagram, segue a Jana, segue o Boniclub. O Jana tá lá, viu? A bonita de pele. Pra galera, às vezes, se confundir, né? Beijo, Brasil. Até a próxima. Joice 25, você ganha 25 reais de desconto. Já falaram? Joice 25. Joice 25, você ganha 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 25, você gan